Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Daí para todos, 13h30, de volta ao horário normal. Gente, presta atenção, acabou o horário eleitoral. Só por um momento, né, meu amor, que teremos o segundo turno. E eu queria parabenizar dois grandes candidatos aqui da nossa região, que é Alexandre Serfiotes e Antônio Furtado. Os dois conseguiram se eleger para deputado federal. Gostei desse. Ah, e estadual, deputado Tutuca também. Gostei desse fervo também. Tudo de pertinho da gente, que a gente pode bater na porta e cobrar alguma coisa para a nossa região. Eu gosto desse, entendeu? Nosso tema de hoje, moda, primavera, verão, feminina. Nossas convidadas, a digital influência Paula Duarte e Michele Haruê, essa consultora de moda delícia, do olhinho puxado. Eu gosto dessas. Abraços para Vinícius Taveira de Itaperuna e Manuela Souza, da cidade de Barra Mansa. Obrigado pela audiência. Eu estou com plateia? Estou sim, sabe por quê? O pessoal da Soft Fluminense veio aqui assistir o programa, que tem produto deles já já aqui no ar. Está bom assim? Então faz o seguinte, PC, acompanha meu corpo, meu amor, porque nós já vamos para as entrevistas. Paula Delícia, sumida você, veio de uma coisa listra hoje, né? Você também, também, usando lavanda também, né? Hoje a gente está tudo na lista, nem combinamos nada. Fez, fez na lista. Aliás, você está de quem hoje? Eu estou de acervo pessoal. Você está de? Eu estou de iglesias. Ah, eu também estou de iglesias. Júlio Monteiro, beijo grande para você. E nos pés, Clube Melissa, que é o ferro de Angra dos Reis. Paula, vamos lá. A Moda Neon, a EVEI. A Moda Neon é o grande ferro da estação. Eu já tinha, né, citado com você alguns programas anteriores. E sim, ele é o grito da estação, ame ou odeie, ele está repaginada. Tá, depois eu conto para vocês, tá bom. Michele, é possível montar um visual para a primavera que seja de bom, que seja bom para o calor do verão e os dias mais frescos? Com certeza, é só a gente usar a estampa certa, né? A cor da estampa e a estampa certa. Dá para ir de dia, dá para ir à noite, dá para ir para o inverno também. Dá para fazer o ferro acontecer. Tá, as estampas de animais, outro ferro, são outro destaque do momento. Elas vêm de novo com força total. Sim, o animal print está aí ganhando cada vez mais destaque. Eu acho atemporal, 11 eu acho para mim que é igual a preto. Mas quem vem mesmo ganhando destaque nessa estação é a cobra. A cobra? É. Ah, então cuidado com a picadinha da menina, que ela está na área. As estampas florais são itens indispensáveis na primavera? Ou a lista, como vocês já estão fazendo o ferro acontecer, pode ocupar um espaço aí, roubar a cena? Eu acho que pode dividir a cena com floral, porque verão sem floral não é calor. Parece que a estação está feia, está mórbida. Ela está morta, então tem que ter um floral. E dá para a gente fazer um mix de estampas do floral com as listras numa boa. Tá, olha só. O xadrez é outra grande aposta, estampa grande ou pequena? Acho que as duas, vai depender da proporção, né? Para você não aumentar o que você deseja diminuir ou vice-versa. Como vocês duas costumam dizer, tudo pode agora. Porque olha só, eu acabei de perguntar sobre estampa, listas que vocês estão fervendo. Tem ainda xadrez grande, xadrez pequeno e mais florais. Virou um fervo mesmo a primavera e verão? É a estação do fervo, gente? Eu quero saber disso. Eu acredito que a moda está buscando lá atrás algumas referências, lá na década de 80, 90 e vem mostrando liberdade. Que você se veste com o que você gosta, pega sim um pouco de tendência, mas usa através do seu estilo, do seu modo de se apresentar e cria uma identidade sua. Por exemplo, a Michele veio no atrevimento de, se eu contar, tem uma, duas, três, quatro, cinco, cinco cores. Bem trabalhada, faz o fervo acontecer. Faz o fervo acontecer. Como a gente costuma falar, a moda está muito democrática. Então, hoje, não tem muito essa coisa datada de, ah, estampa só de inverno ou é uma estampa só de verão. Não tem muito isso mais. Mudou uma cor, mudou o fundo da estampa, lógico, de acordo com a proporção do corpo da pessoa, dá para usar tudo hoje em dia. Olha só, por falar em primavera, presta bem atenção. A Michele Haruê acompanhou a nossa equipe até uma loja, acho que foi em volta redonda. Ela foi em busca das apostas, das vitrines para essa estação. Quais são as novidades? Ela vai trazer para a gente aqui agora e vai fazer o comentário. Então, faz o seguinte, quero saber onde foi esse fervo, roda o VT. Tá aí, a primavera já está na área, o verão está batendo na porta e as vitrines estão lindas com a nova coleção primavera-verão. E quem vai falar para a gente, para deixar as meninas antenadas aí que assistem o seu programa? Michele Haruê, sabe tudo de moda essa menina. Michele, quais as características principais das peças dessa coleção nova aí, primavera-verão? Então, eu escolhi algumas peças que vão vir superfortes nessa estação, que é a pantacur, estampa floral, bolsas de palha, estampa de poá, decote ombro a ombro. Então, acho que essas peças tem que ter no guarda-roupa de verão. E não só no guarda-roupa das meninas, mas nas vitrines também das lojas, a gente está vendo que tem uma variedade incrível, né? Com certeza, os lojistas que apostarem nessas peças não tem como errar nas vendas. Valéria, o que você leva em consideração na hora de trazer as peças aqui para a loja? Então, para eu poder fazer as compras, a coleção, eu faço as pesquisas de moda, a pesquisa de mercado mesmo, né? Levo muito em consideração as tendências e realmente as peças que os clientes gostam e vão usar. Então, na hora de montar a vitrine, por exemplo, tem a questão da coleção que está no momento, mas você também precisa estar antenada às novidades aí, né? As tendências aí, você precisa também de uma ajuda. Sim, a gente se preocupa muito em montar a vitrine para agradar, né? Tanto os clientes e mostrar para eles as peças lindas que a gente tem. Então, a gente pensa, troca ideia, né? Com a equipe, com a produção também, para fazer uma vitrine atraente. E as peças que estão assim, no momento. Um exemplo, está muito quente, a gente põe uma vitrine mais fresquinha, o tempo dá uma mudada, a gente muda um pouco também. E assim, a gente faz a vitrine também conforme a necessidade do cliente. Já, já, depois do intervalo, a gente comenta todos esses modelitos. Eu já quero agradecer a empresária Valéria Ruelas pelas imagens da loja. Belíssima, parabéns pela sua loja. Mas agora eu tenho uma novidade da Protesse Naturalis. É a linha Liso Perfeito. Ideal para cabelos com progressivas e químicas e, obviamente, sem brilho. Ele condiciona, regenera e fortalece os fios. Além do toque macio, o condicionador desembaraça e elimina o frizz. Nutre e alinha cada fibra enquanto deixa o cabelo o quê? Vibrante, sedosos e cheio de movimento. A linha Liso Protesse você encontra nas melhores perfumarias, drogarias e supermercados de todo o sul do estado do Rio. E se o seu estabelecimento ainda não tem, ligue agora, criatura, para o 249-8818-8208 e tem aí na sua empresa os produtos Protesse, tá bom? Em Paraty, você encontra toda a linha Protesse nas drogarias litoral. Sabe quem que você vai procurar? Você procura a Renata Teixeira. Beijo pra você, Delícia. Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo rápido e eu volto com muito mais. Está aí para todos, moda primavera feminina aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que alma agradece. Dois palitos e eu estou de volta. Fui. O Instituto Embeleze de Barra Mansa tem uma oportunidade que pode transformar a sua vida. O Instituto Embeleze prepara você para ser dono do próprio negócio com aulas práticas já no primeiro dia. Assuma o controle de sua vida. Conheça os cursos de cabeleireiro, barbeiro, maquiagem, manicure e muitos outros. Matricule-se já no Instituto Embeleze em Barra Mansa, rua São Sebastião, número 154, centro, ao lado do Cartório Souza Reis. Telefones 3322-4576 ou 99256-1553. Milhares de famílias já mudaram de vida com o Rio de Prêmios. Quem sabe essa semana é sua vez. Outubro é o mês do futuro da sua família. 400 mil reais, super pontos e muito mais. Sabe aquelas contas que tiram o nosso sono? Se preocupa mais não, manda para o Deixa Que Eu Pago. Pode ser água, luz, internet, aluguel, IPVA, qualquer conta que tenha código de barra. A gente paga suas contas na hora e parcela tudo em até 12 vezes os cartões para você. É rápido, fácil e 100% seguro. Envie suas contas pelo site pronto. A gente paga tudo na hora e parcela em até 12 vezes os cartões. Deixa que eu pago.com.br. O jeito novo de pagar as contas. De volta na tela da Band, eu já volto com um recado básico para você. Sorrir é um ótimo negócio e nós já temos essa certeza. Mas a Ortopride, presente em várias cidades do interior do estado, está aí para te ajudar. Ortopride, seu sorriso, seu cartão de visitas. Pense sempre nisso. Faz o seguinte, ô Caio Castro, bigodinho, manda um recado para mim aqui na tela da Band, vai? Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em 7 estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Ortopride. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça ortopride.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorri para você, retribui. Estamos de volta, foi rapidinho aqui na tela da Band. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu sei que Michele Haruê preparou algumas imagens, não é verdade? Então faz o seguinte, roda a primeira para mim que a gente vai fazer o comentário. Vamos lá. Fala, faz aí, faz o firme. Você foi lá, produziu tudo, agora você pode falar. Então, na verdade, a Pantacur é uma peça que já está há alguns anos ensaiando e eu acho que de um ano para cá, sim, que ela realmente pegou força. Então esse ano ela vai estar bastante forte. A blusa de decote ombro a ombro também tem essa estampa tropical, também vem super forte nessa estação. E antigamente, quando já vinha logo com um babado em cima daquele decote, que eles falavam assim, alguns chamavam de canoa, ou então um decote cigano, lembra disso? Ciganinha, é. Então é tudo, Paulo. Permitido também, o babado também é bastante forte nessa estação. Ainda para quem tem pouco seio, o babado é perfeito para dar um volume na parte de cima, exatamente. Não precisa nem colocar, sem aquele sutiãzinho de bojo. Não precisa, é. Roda a segunda imagem para mim. Olha que luxo isso, né? Isso é o poá, é o poá, a tradicional bolinha, né? Sim. E ela tem um mix de estampa que tem umas listras também na parte de cima e na parte de baixo. E tanto esse mix de estampa como essa estampa sozinha está muito forte nessa estação. A bolinha é bem forte. Vamos lá, roda a terceira imagem então para mim. Ai, eu gostei, que isso daí é uma cobra, mas ela veio com fundo claro há algum tempo. Isso, isso é o que a Paula falou. Isso, nós não víamos isso, né? Sempre o tom muito escuro. É, e sempre a onça, né? Eu amo a onça, mas esse ano a estampa de cobra, ela vem bastante forte também. E essa ela já está bem estilizada para o verão, né? Agora vem cá, você falou que gosta da onça, a Paula também gosta de animal print. Mas a cobra, ela te dá uma, ela diversifica mais, né? Porque ela tem vários tons. A onça, ela fica muito só dentro daquele um pouco ferrugem, um pouco mais preto, um pouquinho de fundo branco. A cobra, você pode fazer um fervo maior, né? Escolher várias estampas de cobra. É, a onça também dá para fazer isso, é porque a estampa da onça, ela é um pouco maior, né? Então é mais difícil fazer essa mescla de cores que não seja, exatamente, que não seja a tradicional da onça mesmo, né? A cobra, ela já é um pouco mais delicada. Ah, ela faz ali um fervo, né? É, é a cobra, né? As mais delicadas são as mais perigosas. Roda a quarta imagem para mim. Gostei desse fervo. Olha, até vem um coqueiro básico. É, é a estampa tropical, que ela não é o floral, mas é uma estampa que remete muito verão, essa coisa solar, então é sempre, vai ser sempre uma coisa de parecer uma fotografia mesmo, e esse vestido, ele é inteiro num print de coqueiro, uma praia no fundo, então essa estampa está bem forte. Por exemplo, essa estampa ali, Michele, que remete a uma flora, não deixa de ser, é, por exemplo, um casamento na beira da praia, se ela tirar aquele salto, que ela já está com um pouquinho de salto, se ela colocar também uma rasteirinha maravilhosa, bem leve, ela pode ir num casamento na beira de praia, com aquele modelo ali, meio dia, duas horas tarde. Pode, pode sim, aí vai depender, né, do que vai ser exigido para os convidados, né, então se for... Mas se for uma festa temática, ela está dentro, né, se o tema for alguma coisa que combine com a flora, com a flora, ela está dentro. Com certeza, para um casamento vai depender, né, do que a anfitriã, né, a noiva vai escolher para os convidados. Então, talvez possa ficar muito informal, né, mas dependendo, se for uma coisa mais informal mesmo, casamento mais light... É bom saber o que vai ter no contexto do casamento, né. Quanto tempo você demorou para montar esses looks lá na loja? Nesse dia caiu uma tempestade, né, então demorou um pouquinho mais. Mas foi super tranquilo, assim, porque ela acabou de mudar a loja, então tem muita coisa na loja, a gente teve bastante opção. Se abusou, né? É, a gente teve bastante opção. Tá, vamos fazer o seguinte, gente, olha só, eu tenho uma novidade para você, vai o seguinte, me acompanha aqui, presta atenção, vem cá. Olha aqui que delícia, olha, eu gosto desse fervo, deixa eu ficar aqui no meio aqui, olha, presta atenção, olha só. Você gosta de economizar em beber água gelada e bem filtrada? Então, minha dica para vocês são os purificadores soft. Chega de gastar dinheiro com troca de galões, criatura e energia. Presta atenção, abre e fecha a geladeira, isso vai consumindo muito mais. Esse é um produto especial com vários modelos e um design moderno para combinar com a sua casa ou a sua empresa. E você encontra essa maravilha do Soft Sul Fluminense em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Olha só que beleza, entrega, presta atenção. Entrega, instala em todo o Sul Fluminense e com detalhe, é de graça. Isso mesmo, instalação e entrega gratuitamente. O Televendas é o 24 30 26 47 15. Anota aí, 24 30 26 47 15. E tem o WhatsApp também, 24 9 8 8 39 7 2 0 7. Anotou? Vou repetir de novo, 24 9 8 8 39 7 2 0 7. A Soft Sul Fluminense ainda tem um produto que vai ajudar o seu restaurante e o seu bar. Até no seu churrasco com os amigos. São as máquinas de gelo Everest. Então não se esqueça, Soft Sul Fluminense, praticidade, qualidade. Tá bom pra você? A máquina de gelo eu vou mostrar mais daqui uns dias, porque é muito produto aqui na minha tela, criatura. Agora deixa eu voltar para o meu papo sobre moda e o fervo vai continuar. Soft Sul Fluminense. Adorei essa ideia, gosto muito desse fervo. Vem comigo. Michelle. Ah não, é com a Paula. O Color Block, como é que é? Blocking? É isso mesmo? Color Blocking. Color Blocking? São cores em bloco, né? Tudo em bloco. Para de gracinha. Também chegou com tudo. Explique e como montar. São as cores em bloco. Eu acho que um grande aliado é o círculo cromático. Quem não tem, joga no Google, que você vai atrás da imagem. Usar cor complementar ou cor análoga, que é que se combinam dentro do círculo, análogo uma do lado da outra, complementar uma de frente para a outra. Usando o círculo não tem erro. E pode também se arriscar no neon dentro do Color Blocking. Este neon ainda está vindo perigosa. Aquela piadinha que ela colocou quando ela faz as matérias dela, ou você ame, como é que é mesmo? Ou comece a repensar. Ah, eu começo a repensar. É diretamente para o meu corpo que ela faz isso. Porque ela é perigosa, mas entendeu? Ah, sabe aí se tem uma cobrinha? Ó, a cobrinha dela veio na listra, entendeu? E agora deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Chegou com tudo, né? Não há uma contradição no colorido que você falou? Tem uma contradição aí nesse colorido? É, o Color Blocking você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque é igual o verde com o vermelho. Por que o Natal é verde com o vermelho? Porque são cores que se combinam. O roxo com o amarelo, então... O roxo com o amarelo, ela está usando. E pode fazer combinações triádicas, que são de três cores, aí são para as mais mais ousadas. E para quem realmente sabe o que está fazendo. Então, aí é que está. E esse risco? Você sabe que é a minha opinião. É, e esse risco? Para as duas. Você sabe que há o risco da pessoa achar que... Quando vocês falam aqui, vocês são influenciadoras de moda, você é consultor, você é influenciador digital. O que que acontece? Quando a pessoa está lá do outro lado e ela não tem uma formação, tá? Ela pode mesmo ir buscando no Google. Mas aí também não entra também a questão que eu falo sempre. O bom senso tem que pedir opinião com a amiga, pedir opinião com... Será que ficou legal mesmo? Porque você vai, se monta e se joga. E às vezes se joga no abismo. Não corre esse risco. Eu estou errada. Eu não estou. Sempre quando eu falo de alguma tendência, ou proposta que você não gosta que fala tendência, aposta, eu falo que eu estou à disposição para me chamar no direct, se tiver alguma dúvida. E todos os dias, quase toda semana, eu recebo. Tipo, Paulo, eu vou num casamento, você falou do color block, aí eu comprei isso, combina com isso. Isso acontece com você também. Então eu acho bacana. As amigas também usam e abusam da sua amizade. Demais. Demais. Se elas estão me assistindo, vão falar, eu não vou perguntar mais nada para mim. Mentira, gente. Pode perguntar. O que acontece é que eu acho que também agora as pessoas podem abusar um pouco mais, sabe? Você tem que segurar o look, igual a gente fala. Então tem uma cor assim, o vermelho com rosa também, que antes era uma combinação assim, impensável. Então assim, eu acho que também precisa ter um pouco dessa coisa abusada. Vamos falar sobre essa coisa abusada, eu falo, Jorge, que eu dou um recadinho. Inclusive, gente, isso de carregar o look também serve para aquelas pessoas que usam rasteirinhas maravilhosas, mas sai batendo ela no chão. Ficou horrível fazendo aquele barulho, tá? Já para dar dica para vocês. Olha que chique, gente. Olha só. Dia das crianças só chegando e para você comprar o presente com mais conforto, a Laura Toys está de cara nova, mais bonita e mais espaçosa. A loja tem o maior estoque de brinquedos do sul do estado. Lá você encontra marcas mais renomadas no mercado nacional e internacional, ou seja, importados, tá bom? Tem ainda uma grande variedade de presente, a linha de motos e carros e playgrounds. Além dos livros infantis, brinquedos pedagógicos, a linha para as escolas e creches também. Então vá lá e preste bem atenção nisso. São brinquedos para todas as fases da criança, desde o recém-nascido até os adultos. Afinal, a Laura Toys todo dia é dia de brincar. Laura Toys fica em volta redonda, nota errada, ali na Simão Guga Gago, número 120, próximo ao Cais, na rua do CDL. Facinho de achar, tá bom? Eu tenho que ir para o intervalo. Ah, então faz o seguinte, criatura. Dois palitinhos e eu vou de volta. Eu vou para o intervalo, fico com os meus anunciantes, principalmente com a Soft Soul Fluminense. Água geladinha e purificada. Eu gosto desse perro. Eu já volto já já. Fui! A Protés Naturales conta com uma linha completa de produtos naturais para tratamento de cabelos. Uma linha especial para cada tipo de cabelos. Produtos profissionais de alta qualidade com preços acessíveis. Use produtos Protés Naturales. Você encontra nas melhores perfumarias, drogarias ou supermercados mais próximos de você. Protés Naturales. A qualidade que seu cabelo precisa. Na correria da mulher moderna, o bem-estar e a praticidade é prioridade na montagem dos looks. E conforto aliado à elegância, você encontra na Mil e Uma Sapatilhas de Barra Mansa. Qualquer sapatilha por apenas R$ 39,99. A marca também possui um sistema de consultoras para quem quer garantir uma renda extra. Se quiser saber mais, entre em contato pelo telefone 3028 3030 ou pelo WhatsApp da loja 99922 8274. Avenida Joaquim Leite, número 114, no centro de Barra Mansa. Mil e Uma Sapatilhas. Apaixonados por sapatos. Olhar adiante. Estar sempre à frente. Dar atenção aos detalhes. Ter foco no futuro. O Unifoa é como você. Pronto para os desafios. Processo Seletivo Medicina Unifoa. Inscrições no site. O futuro da medicina já chegou. Prepare-se. Daí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. Estamos de volta. Foi mesmo o intervalo rapidinho. Eu quero saber de você. Está com dificuldade em pagar o plano de saúde? Tem alguma mensalidade em atraso? Manda para o Deixa que eu pago, criatura. Com saúde não se brinca. A gente coloca seu plano de saúde em dia e parcela para você em 12 vezes nos seus cartões de crédito. Entre no nosso site, envie os seus débitos e pronto. A gente paga tudo na hora e parcela em 12 vezes nos seus cartões. Está bom para você? Ah, outra coisa. É tudo online. Atendemos em todo o Brasil. É rápido, fácil e 100% seguro. Deixa que eu pago.com.br. Vá lá e descubra o seu novo jeito de pagar as suas contas. Eu está aí para todos. Este produto, eu também assino embaixo. Simples assim. Sai daí não. Crianças, a transparência, vamos falar desse fervo. A transparência é um outro fervo do momento. É, ano passado foi desfilado no desfile da Chanel, né? Que sempre lança tendência. O PVC, né? O plástico. E desde então as marcas vêm apostando, vêm seguindo. E é uma das apostas da estação. Tá. As listras também chegam com tudo. Verticais, horizontais, tipo do físico. Influencia, criança? Influencia muito. É, na verdade, tem uma lenda, né? Que diz que as listras verticais sempre vão alongar e as horizontais sempre vão achatar. Isso depende muito da largura das listras, porque não adianta você colocar a listra vertical muito larga e de cores que não se complementam, que ela vai engordar da mesma forma que você tivesse com uma listra horizontal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom. Olha só, você. Semana passada você falou que a lavanda era a cor da estação. Nas peças também ou também nos calçados? Nos calçados também. Qualquer tipo de acessório, nas roupas, acessório. Até tem um pouquinho de lavanda aqui. E a lavanda vem até pra fazer esse contraponto com o neon, né? Que tá vindo muito forte. Então, tem aquela coisa. Quem não gosta do neon, que é aquela coisa que eu amo e odeio, tem o lavanda que é uma coisa mais delicada, mais clean dessa situação. Mas olha só, por exemplo, você usou aí nessa roupa o amarelo, mas ele não, isso aí remete já no ferro do neon ou não? Um pouco. Mas não ficou nada agressivo, ficou super. Exatamente. Então, dá pra, quem quiser abusar um pouquinho mais, igual a gente aqui, dá pra complementar até o lavanda com o neon. Falar um furo. O lavanda acho que já tá ficando pra trás. A gente falou dele aqui algumas, mas já, após a Semana de Moda de Nova York, o lavanda já tá ficando pra trás. Já tá saindo. O amarelo e o laranja prometem ser a cor da estação. Os queridinhos. Os queridinhos. Tá, vamos fazer o seguinte, nós temos imagem aqui, não temos? Olha só, Paulo Duarte trouxe bolsas que é do nosso amigo Carlos Paz. Carlos Paz. De São Paulo, esse menino tá fazendo fervo acontecer, gente. Olha só, dá uma olhadinha. Coloca aí na tela, olha, fala isso, fala isso, fala. É a tendência que eu falei que eu adoro, que é o plástico, eu acho que ele traz um quê de modernidade, porque não é aquele plástico de antigamente, que era inacabado, que mostrava um produto de baixa qualidade. Inspiração da Chanel, as duas bolsas ali, com correntaria. E com todos os tons da roupa da Michelle, olha só. Exato. Com um pouquinho do amarelo que remete ao neon e essa bolsa é sua, tá? Eu sei que o presente, ele é um fervo, gente, ele é um querido. Tem cinto também, joga o cinto pra mim aí. A gente vai falando aqui enquanto isso. Agora, essas bolsas, enquanto ele coloca a imagem, já chegou, segurei. Essas bolsas, elas também desfilam em qualquer ambiente ou também tem que ter o tal do cuidado? Eu acho que sim, ela traz um quê de modernidade, mas sempre você tem que saber com o que você vai combinar. Porque ela tem um detalhezinho que lembra o couro, a correntaria. Então, ela não é uma peça tão casual, mas também pode ser usada casualmente se você joga um jeans e um tênis. Depois vocês me acompanham lá no Instagram, porque eu vou postar uma outra bolsa toda em viludo que ele mandou pra mim com correntaria, que é um luxo só. Chinelos e cintos transparentes, fala aí. A marcação de cintura também vem marcando presença a algumas estações. É agora com a transparência também. E ali uma rasteira com pedraria, que aí dá o quê, né? Que sai um pouco do casual, você coloca uma pedraria junto com o PVC e vai onde você quiser. Vamos lá, você usaria a maior ou a menor das bolsas ali em qual ocasião? Gosto de saber desse ferro, pra depois a gente não ver aquele monte de erro na rua. Conforme o horário vai subindo, a bolsa vai diminuindo. Então, se for pra noite, eu prefiro a bolsa menor e durante o dia a bolsa maior. Mas também tudo dependendo da roupa que você tiver, da proposta que você tiver usando. Então, faz o seguinte, como ele mandou a pequena pra mim, quando eu quiser sair com a grande, eu ligo pra vocês. É, a gente troca, a gente troca, tá super combinado. Tá bom, olha só, meninas, obrigado, obrigado, obrigado. Agradeça mais uma vez lá, a Valéria Ruelas, né? Isso, delícia, eu vou passar lá, que eu adorei aquela de cobra. De cobra. Amei aquele ferro, eu gosto desse ferro. Obrigado, tá bom? Obrigada a você. Amei também, elas vão ver ela fazendo uma linha. Ô, PC, corre aqui no pé das criaturas. Aquelas fazendo, assim, um boot meio franciscano ali, meio romano. A outra vem numa coisa meio lá do CSN, meio subobã. Eu também vendo a minha coisa romana, franciscana também, tá bom? Nosso tema de amanhã, Outubro Rosa. Meus convidados, Rodrigo Leijotto, oncologista, e Jéssica Magalhães, uma psicóloga. Beijo no corpo, que a alma agradece. Tá aí para todos, tá de volta amanhã na sua tela, no horário normal, às 13 horas e 30 minutos. Beijo grande, obrigado pela audiência. Fui, fiquem com Deus. Uma bela semana para vocês, que a segunda já começou com o feno. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.